Arma seus efeitos, ô minha virtude Vou mudo de casa, caso você mude Sombra não usa, rima não coloca Se eu vou ser perfeito, sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pede os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, coceiras e brincos, pra quê? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Tchê, 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 paixão Que muda o karate, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou arte oficial Não destrói o brilho porque é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi onde que seja, como foi onde que seja Amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Pachão, vamos ver seu senhor Vou buscar um bolho de carro Que estava preso na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Mas quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Mas quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Me disse assim o portador Destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo Meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor Meu primeiro passeio Trabalhava o carro cheio Obedecendo o carreiro E na passagem do riacho Me ajudei tirando o barro Me ajudei tirando o barro Ou desintolava o carro Ou quebrava o tabuleiro Quem trabalhava comigo E na passagem do riacho Meu sangue vai ser jogado Meu sangue vai ser jogado Na estalba do matador Em vez de me libertar Para morrer no cercado Meu sangue vai ser jogado Na estalba do matador O nosso contato para show É o 7191878265 Vanderson Silva Eu venho vim de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Toca o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chama o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente O que é que há? Deixa o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a serema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Uê, 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 uê De eu viver nas estradas Uê, uê, uê O rio tá calmo Minha boiada vai passando Veja que ele foi berrando Chico Bento Corre lá Laço mestiço Salve ele das piranha Tira o gado da campana Que é pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê Com destino a Goiás Uê, uê Uê, uê Deixei Minas Gerais Ei, boi Essa música traz o título De Palmeira e Biá Coro de Boi Um eixo velho de idade Que era no tempo dos sagais Diz que o pai trata dez filhos Dez filhos não trata o pai O velho sentindo o peso Busando nas costas Sem poder mais trabalhar O velho que o fez estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de brigada Você manda seu pai embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Para o pai foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de culpé Aonde o senhor dormi O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Chorando ele pediu O velhinho como ouviu Pra não ver o netinho chorando Partiu o couro no meio Que pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntar Pra que você castigou Que seu avô Que seu avô Que seu avô ia levar Pode ser que aconteça E nós não sei combinar Esta metade do couro Vou dar pro senhor levar Não sei gore Que seu avô Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um carro atrás Viagem de muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Num apestado divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Guardou-lhe seus documentos Me contou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu lijeito Eu, meu irmão Tanto é São Silva Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei por quase um mês Fui viajante Fui roceiro e fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei em sal a sal Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes E a custa de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está assurrado Minha mão remexe mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos Meus filhos até demais Filho coitadinho Coitadinho muito honesto Vivo apenas no trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem Sei que eles estão bem Não precisam mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai Eu vim pra te buscar Arruma as malas Vem comigo Pois venci Compre casa Se tenho esposa E seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus Proteja O meu sexto Filho querido Mas sou meu Filho adotivo Que a esse velho Aparou Ter sucesso Vai com todo carinho Para toda a zaquerana Do meu Brasil Tchê 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 Pachã Por causa dessa mulher Tô no beco sem saída Minha vida é mal vivida Porque ela não me quer Deito um romero sem fé Me sinto num mundo jogado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor é tão profundo Não esqueça um segundo Esse amor tô amarrado Outra mulher eu não quero Pense num vaqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense num vaqueiro apaixonado Quando eu vou pras vaquejadas Quando eu vou pras vaquejadas Vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Pai e filho ao vivo Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou Pense num vaqueiro apaixonado 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 Por morte outro caboclo Meu rancho ela abandonou Sentir meu sangue frever Jurei a Tereza matar O meu alazão a riei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim do amor Essa acabou que eu matei E a minha história Doutor Quem tem moleque namora Quem tem burro empancador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empancador Eu colto ele de espora A mulher namora dele Eu passo por ele Mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira Tem veleiro em broian O prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em quem queira Eu dou de laço do roubado E os oleiros em broião Com meus lessos estão quebrados Bahia deu rio babosa Rio grande Deus é doido Em Minadeu Juscelino De São Paulo Eu vim orgulho Baiano não nasce buca O seu rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás O meu pagode está mandando No passado o Valdo Miro Em Brasília é o soberano No rebeque da viola Balaceiro o chão goiano Vou fazer minha retirada Despedindo o palestrano Adeus que já vou me embora Que Goiás está me chamando Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo sinais Metade da mocidade Está virando marginal Só um bando de serpente Com os mocinhos vão na frente As mocinhas vão lá Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer feliz toda Compra carro pra estação Para os filhos passear Os filhos vêm rodando Fazendo o que eu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece reis Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe caralha a boca Coitada fica quietinha O pai é um pé na esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Guerreiro que não tem galo Quem não tem frangue pra minha Pra velha filha formada Um grande amigo meu O pão com diabo amassou O pobre homem cobreu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela diz assim Pô pai Quem vai embora sorrir Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu um privilégio Mata, cobra e mostra o pau Eu mate não aprende Dragão de sete e cabeça Também mate não a lege Estamos no fim do respeito Quando o velho não tem jeito A batalha é português Eu tinha um vizinho rico Fazendeiro engenheirado Não andar mais a cavalo Só comprar carro importado Eu conservo a minha tropa O meu cavalo ensinado Um fazendeiro moderno Só me chama de cadáver Namorando a mesma moça Veja só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Grafimo corre no carro Você e seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Dois dois que chegar primeiro Um vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem a ruela Eu selei o meu cavalo Que tem asa nas canelas Grafimo entrou no carro Pulei em cima da cela Ele flosseu no motor Fechou as gato janela Já meio macho Nas fora bem pro baixo Das costelas Eu entrei em arrodeio Rolando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa parrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na gozela Quando o grande ano chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Eu conheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E no meu cavalo enxuto A morena hoje vive nos braços Deus te matou Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Na fazenda que eu nasci Vovô era rei tireiro De criança eu ajudava A prender o gado leiteiro Um dia de manhã cedo Veja só que desespero Tinha o bezerro doente A horte do fazendeiro Mate já este animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que o meu avô Ficou bastante abatido Por que que sacrificar Um animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos Eu entendi o seu pedido Pois o beijinho nos braços Levei pra casa escondido Com o Elba Zé Benzimento Seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava E o leque que o prato andava Como ele era dividido Quando o fazendeiro soube Chamou o meu avôzinho Disse você foi temoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feriu vovô Como uma chaca de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício Vovô arranjou serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro Já era um boi erado Bonito, forte, truncou Com o macio e muito ensinado A tomove do atoleiro Ele tirava aos cunhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia A noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apressado O carro da rebanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a só louçar Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Deu seu filho salvar Este velório valente É o bezerrinho doente Que o senhor mandou matar Num bar de Ribeirão Preto Ficou meus olhos nessa passagem Quando o champanhe corria ruto Nas altas rodas da Grã-Fina No início chegou um pinhão Trazendo na testa o pó da viagem Perdeu uma pinga para o garçom Que era para rebater a friar Levantou a mofadinha Falou para o dono Não tenho fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar desse Vem por os pés Senhor que é o dono Da casa Deve esbarrar Um homem qualquer E principalmente Nesta ocasião Que está presente O resto do café Foi uma salva de palma Gritaram viva Para o fazendeiro Quem tem milhões De pé de café Por este rico chão brasileiro O seu nome é conhecido Lá no mercado Dos estrangeiros Portanto eu vejo Que estou adiante Não é pacote É tipo o rampe Comodo muito cortejo Mas não deu pinhão Para rapaziada Esta riqueza Não me assusta Toque em aposta Qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi Da minha boiada Para vocês todos Isso eu garanto Que ainda me sobra Uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou O povo mais pasmado Pagando a pinga Com o meu cozeiro Disso o garçom Para guardar o trocado Quem quiser saber Meu nome Que não se passa De arrogado É só chegar Lá em Andadina E perguntar Pelo rei do lugar De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus palestina Do meu coração Lá pro meu setão Eu quero voltar Pela madrugada Quando a passarada Fazendo a orada E começar a cantar Com satisfação Arreio e burrão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutar O gado berrando Sabe a cantar No noje que te vai Por nossa senhora Você é tão querido Viva arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém tá chorando Com rádio legado Que saudade imensa Do campo e do mar Do nosso regaço Que cor das campinas A domingo E a passe A de canoa Na linda Lagoa De água cristalina Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha dança De lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também me sinto Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrazei Hoje já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida A terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Foi na bobe ano No escurecer A lua plateada Clarinha na estrada A relva moiada A dedo anotecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe, meus irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra guardar Vem ser roubo Ao lado Um grande mangueirão No quintal tinha um fogo de lenha Um palmar onde as aves cantava Um coberto pra guardar o vilão Veio as falhas que o papai usava De manhã eu ia no paió Mas fica de mim eu pegava Deboiava e jogava no chão Dois lados as galinhas juntava Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Pato, canga, dezesseis canjeis Encostado no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra da semana inteira O papai ia gritando com os boi Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Ter as grandes fazendas cercado Precisamos vender propriedade Para um grande criador de carne E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou colônião Acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas Que o tempo ainda não deu fim A capera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou a saudade De um tempo bom que já se foi Esquecendo de paz da figueira Nosso velho carro de boi Vanderson Silva Cantando com seu pai Bartone Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrada Deixei a linda, pequena Por Deus confesso desconsolada Odeio o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrado Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O prato rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Solta o grito da garganta É na palma da mão É na sola da boca É na sola da boca É na palma da mão Rote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da boca É na palma da mão, é na sola da bota É na palma da mão, bota o sorriso na cara E manda embora a solidão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota a benda, bota no chão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota a benda, bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Segura a cor Solta o grito da garganta Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota a benda, bota no chão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota a benda, bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Vanda Selciva, agradece a toda a galera, a todos os amigos e a família. Obrigado, galera! Eita mulher chorona, chora feito uma sinfona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sinfona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora se parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora se parar. Mulher chorona, chega de chorar. Vanda Selciva Eita mulher chorona, chora feito uma sinfona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sinfona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Jora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora se parar. Mulher chorona, chega de chorar. Jora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora se parar. Mulher chorona, chega de chorar. Música Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avessava A febora de um menino Recorria minha porteira Depois tinha me pedindo Troque um berra de seu morro Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma poeta Ele saia volando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão afora Meu berrante a pau No caminho dessa vida Muita esquina eu encontrei Mas nenhum calor mais junto Do que isso que eu passei Na minha viajinha de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino não avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho Beira a chão Vi uma mulher chorando Sem saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja cruz o estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro fino Leva a droga do selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando amor de ar A cruzinha no estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Brinque o meu gado histórico Eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Berrante eu não toco mais Que não esqueça de entrar Meu coração tá pisado Uma flor que hoje cai Pois a dor pelo desprezo Do amor quando desfaz Baixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade do dia de você Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é pra cesar plantar A paixão nasce do peito Vossidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que cantar quando eu viver Que cantar quando eu viver Eu canto por ter tristeza Canarô ou padecer É saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-queror É triste a saudade longe de você Manda-se em cima Segura a mão Manda-se em cima Sou violeira Não tenha medo Sou violeiro Estou louco por seus beijos É bailar É rodeio Meu coração está cheio de desejo Vem ver a mão Não tenha medo Sou violeiro Estou louco por seus beijos Segura a mão Quando chegar o final desse rodeio Eu vou levar essa morena pro meu meio Dá muito ela na garupa do alazão Levo esse mulherão logo, logo de manhã cedo Tenho certeza que ela vem comigo Ela é o que eu preciso Linda morena do rodeio É bailão É rodeio Meu coração está cheio de desejo Vem ver a mão Não tenha medo Sou violeiro Estou louco por seu beijo É bailão É rodeio Meu coração está cheio de desejo Vem ver a mão Não tenha medo Sou violeiro Estou louco por seu beijo Música Música Legenda Adriana Zanotto